Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Turma, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre um dos pedidos de troca mais aguardados da história da NBA. Depois de muito tempo, depois de uma novela simplesmente gigantesca, finalmente Daniel Lillard pediu para ser trocado do Portland Trail Blazers. Exatamente, Chris Haines publicou agora há pouco nas suas redes sociais que Daniel Lillard comunicou à diretoria do Blazers que ele quer ser trocado. Inclusive, segundo o Shem Sharana do The Athletic, ele já teria deixado claro que ele quer ser trocado para o Miami Heat, meus amigos. Exatamente, o último dos fiéis, o último dos românticos pediu para ser trocado. Ó, não dá pra dizer que esse pedido de troca do Lillard surpreende, porque nos últimos meses o Lillard, ele, né, deixou bem claro que ele não queria estar em um time que não fosse competitivo. O Lillard, ele deixou muito claro em todas as entrevistas que ele cedeu, que o foco dele é brigar pelo título nessa próxima temporada. E caso o Blazers não oferecesse essa possibilidade pra ele, ele buscaria um time que o oferecesse. E, a partir do momento que o Blazers não trocou a sua terceira escolha geral no draft e a utilizou pra selecionar o Scoot Henderson, o Blazers meio que passou a mensagem pro Damien Lillard de que não iria entrar de cabeça na briga pelo título nessa próxima temporada. E por conta disso, o Lillard pediu para ser trocado. Até rolou uma reunião nesses últimos dias, né, entre Lillard e o front office do Blazers, pras duas partes tentarem se entender, só que parece que a reunião não adiantou de nada, e hoje Damien Lillard pediu para ser trocado. Não surpreende esse pedido de troca do Lillard, como eu já disse, mas impacta bastante. Esse pedido de troca do Lillard tem um impacto gigantesco no mercado e pode ser que a free agency dê uma parada por conta desse pedido de troca do Lillard. Por quê? Porque muitas equipes que estavam aí pensando em investir em um certo jogador vão pensar duas vezes e vão tentar acumular ativos para tentar o Damien Lillard. Porque mesmo com ele indicando que quer ir para Miami, eu tenho certeza que 80, 90% das franquias vão tentar tirar o Lillard do Blazers. Por quê? Porque não é todo dia que um cara do tamanho e da qualidade do Damien Lillard fica disponível para troca. Não é todo dia. Porque nós estamos falando de um dos melhores armadores da última década da NBA. Nós estamos falando de um dos melhores arremessadores da história da NBA. É, o Lillard está nesse patamar. Um cara desse não fica de bobeira no mercado sempre. Você não acha um cara desse sempre. Então, na minha visão, esse pedido de troca do Lillard pode acabar mudando o rumo da free agency. E a free agency, na minha visão, tende a ficar muito centralizada no Damien Lillard. Assim como a free agency da temporada passada ficou muito focada no Kevin Durant, quando ele pediu para ser trocado, dessa vez eu acho que a free agency vai ficar ainda mais focada no Lillard. Porque é o Damien Lillard. É o Damien Lillard. O meu palpite para o desfecho dessa novela é o Lillard indo para o Miami. Primeiro, porque é o time que ele quer ir. Ele deixou claro que ele quer ir para o Miami, segundo o Chame Charania. E segundo, porque o Miami tem muitos ativos bons para oferecer para o Portland. Tem Tyler Hill, tem Kyle Lowry, tem alguns contratos expirantes. Tem escolhas de draft, boas escolhas de draft inclusive. Então, o meu palpite é uma ida do Lillard para o Miami Heat. E vou te falar, hein. Esse Miami com o Lillard, Butler e a Debaio e Eric Spolstra no comando, vem para brigar. Vem para brigar forte. Mas assim, independente dele ir para o Miami ou ir para o Brooklyn, que é outro time que tem sido muito falado, para onde o Lillard for, ele vai mudar a franquia. Ele vai mudar a forma com que nós iremos enxergar a franquia que ele estiver. Porque é um cara que tem uma qualidade absurda e que está com a pica apontada para o Shell. O Lillard está extremamente motivado. Então, o time que tiver o Lillard vai entrar como um dos favoritos nessa próxima temporada. Disso, eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Bom, qual que é a sua visão sobre o pedido de troca do Lillard? Se te surpreendeu, você já esperava e para onde você acha que o Lillard vai? Meu palpite, Miami. E o seu? Comenta que eu quero saber. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações, porque qualquer novidade sobre a novela Damien Lillard, eu irei trazer aqui em primeira mão. Por isso que é muito importante você se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau, tchau.